Cap! Vai, Brasil! Cap! Vai, Brasil! 500 mil reais! Não vai ser! E agora, se for 4, a gente não bate, se for 5, a gente bate. Se for 4 milhões, a gente não bateu ainda. Se for 5 milhões que aparecer aí, a gente bateu! 5 milhões! 5 milhões! 5 milhões! 5 milhões! 5 milhões! 113 mil reais! E agora, a gente não vê o melhor emocional! E agora, se for 5, a gente não bateu aqui! Ufa! Eu achei que ia dar, Brasil!